Seja muito bem-vindo, quem conversa com você nesse momento é o Miguel e a planta que eu vou apresentar para vocês hoje é uma planta ornamental chamada Comigo Ninguém Pode. Bom, essa planta carrega esse nome e não é à toa. Comigo Ninguém Pode é uma das plantas mais tóxicas ornamentais conhecidas pelos botânicos, pela biologia. Enfim, é uma planta extremamente tóxica que muitas pessoas com certeza já se depararam com uma planta dessa aqui no Brasil. Talvez a sua avó cultivava, sua mãe, você já viu no jardim, em vasos. É uma planta extremamente cultivada no Brasil, apesar de muita gente não saber dessa toxicidade. A Comigo Ninguém Pode é comercializada em floriculturas, gardens, lojas relacionadas à planta. E é sempre importante que os profissionais que vendem, os vendedores, falem sobre os perigos que essas plantas podem causar à sua saúde. Ela é uma planta ornamental, ou seja, ela é conhecida pela sua beleza, uma planta de enfeite. Fica muito bonita, apresenta uma coloração muito bonita, mas também apresenta alguns perigos aí escondidos diante dessa beleza. Então, se você cultiva essa planta, se você está pensando em cultivá-la, você tem que saber que se você tem crianças, se você tem animais domésticos, você deve pensar muito bem antes de cultivar essa planta. Porque crianças são curiosas, sempre estão brincando aí pela casa, às vezes derrubam um vaso, às vezes brinca próximo às plantas. E os animais domésticos, a mesma coisa, né? Você que tem gato, você tem cachorro, com certeza já se deparou aí com o seu cachorro brincando entre as plantas, mordendo, né? Coisas que animais fazem. Então, essa planta pode apresentar perigos muito graves à saúde, em alguns casos até levando a óbito. Então, se você pensa em cultivá-la, pense muito bem onde você vai colocar essa planta e leve em consideração se vale a pena cultivar ou não. Aqui no canal, eu não tenho nenhum preconceito contra plantas. Acredito que Deus criou as plantas com algum intuito e não deixou nenhuma planta de fora, né? Se temos todas essas plantas, é porque algum propósito na natureza elas têm. Mas você como responsável, você como um adulto que cultiva, tem que saber aí dos perigos das suas plantas e também dos benefícios de algumas delas. Então, a Comigo Ninguém Pode, uma planta muito bonita, muito rústica, mas também muito perigosa. Se essa informação foi útil para você, deixa aquele like, comenta aqui se você já presenciou essa planta aí na casa dos seus familiares e se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal para estar recebendo conteúdos como esse. Quem te passou essa informação foi o Miguel. Um abraço, uma boa semana, até um próximo vídeo!